Vamos lá então, Decifra Hits, com um dos maiores clássicos da história da música, da música geral, todos os ritmos. Decifrando o Hits de hoje é dele, o Doutor, Dr. Dream e Snoop Dogg, com o Steel. Você conhece, né? Fala, Decifrador. Aqui é o Guilherme, do Decifra Hits, e hoje a gente está começando um novo quadro, onde a gente vai decifrar linha por linha. Quem está por aqui desde os primórdios sabe que foi assim que tudo começou, né? Então bora estrear com esse som aqui. Estou sentindo para os gangsters todo o mundo, ainda está caindo com as pontas e as bolas. Difícil é pensar em hip-hop e não lembrar dessa dupla lendária aí, né, mano? Então bora começar a decifrar esse som pelo título, que por si só já diz muita coisa. Steel Dre, numa tradução livre, pode ser entendido como ainda sou o Dre. Bora voltar um pouco no tempo, só para você se localizar e captar melhor o sentido do título e da letra. E esse som foi lançado em 99, na parte do álbum 2001. O primeiro trabalho de Dr. Dre, depois de ser lançado em 99, depois de 7 anos sem lançar nenhuma inédita, desde o clássico The Chronic de 92, o disco de estreia do Dr. Dre, que consagrou o cara como um dos maiores nomes do rap. Ou seja, Steel Dre marcou o retorno oficial de Dr. Dre na cena, depois de todo esse período de hiato. E é claro que ele sabia disso, e queria fazer isso em grande estilo. Mas o que muita gente não sabe, é que não foi o Dr. Dre que escreveu a letra desse som. Snoop Dogg já disse que ele e o rapper da DLC já estavam há 4 dias tentando fazer a letra dessa música, mas não saía nada. Então, Dr. Dre trouxe um rapper do Brooklyn para o estúdio em Los Angeles só para escrever a letra. Não sei se tu já ouviu falar, mas é um tal de Jay-Z. Pois é, Snoop disse que Jay-Z fez a letra inteira da música, tanto a parte do Snoop quanto a parte do Dr. Dre, em míseros 30 minutos. Caralho! Agora que você já tá expert na história, bora para os primeiros versos dessa música. É, mano, ainda estamos contigo. Águas paradas são profundas. Primeiro, Snoop faz referência à música Fuck With Dre Day, do clássico álbum The Chronic do Dr. Dre. Lembrando que a expressão Fuck With nem sempre tem sentido sexual. Ela também significa andar com alguém ou fechar com alguém. E é claro que é nesse sentido que ele fala isso aqui. E a segunda frase é um provérbio que pode ter vários significados, mas aqui ele tá dizendo pra não subestimar alguém que tá muito quieto, já que os maiores gênios bolam as ideias mais interessantes e profundas em silêncio. E no caso da música, ele tá se referindo a esses sete anos de hiato que Dr. Dre ficou sem lançar nenhum álbum de estúdio. Todo mundo achava que ele tava parado e tinha ficado fora de forma depois de todo esse tempo. Mas quando ele lançou esse som, ele provou o contrário. Ainda somos Snoop Dogg e Dr. Dre. 99, mano. Adivinha quem tá de volta? Ainda fazendo essa parada, né, Dre? Pode crer. Se liga em mim. Cara, e assim, eu não posso deixar... Radical, edita aí. Sim, mano. Não tem como eu não mostrar. Vai tomando, vai tomando. Caralho, filho. Tô maluco. É muita aura junto. Caralho, muito bom. Já que eu tô aqui, né, já que o Radical já vai cortar mesmo, custa nada a gente ver essa aqui também. Já tô aqui mesmo. Já tô aqui, então? Caralho, é muito foda. A tranquilidade dele, cara. Vai tomando. Vai tomando, vai tomando. Aura. 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 Com Check Me Out, ele tá meio que falando pra geral. Fiquei um tempo sem lançar nada, mas ainda tô no jogo. Dá só uma olhada no que eu vou mandar aqui pra ver se eu ainda sei ou não sei fazer essa parada. Ainda é o dia do Dre, mano. A cá, mano. Aqui de novo ele fazendo referência ao Fuck With Dre Day. Aliás, pra quem não sabe, essa foi uma diss track pesada que o Dr. Dre e o Snoop fizeram atacando o rapper Easy E e o empresário Jerry Heller. Isso depois de uma treta cabulosa que fez o Dr. Dre sair do grupo NWA e fundar a própria gravadora, a Death Row Records, junto com Shug Knight. A gente já contou essa história toda nesse vídeo. O link tá na descrição. Já tem aí no canal, hein? Já tem aí no canal o vídeo. Não consigo ficar muito em casa. Porque tô sempre nos lugares que fiquei conhecido por detonar. Você escuta a batida vindo do porta-malas quando eu tô na quebrada. Dr. Dre ficou conhecido junto com o lendário grupo NWA por ser um dos pioneiros do Gangsta Rap, que nasceu nas periferias da costa oeste dos Estados Unidos, na cidade de Compton, pra ser mais preciso. Sempre Compton. Sendo que agora, mesmo conquistando muita coisa e tendo muita grana, ele ainda frequenta os mesmos lugares. Com a mesma galera do bairro andando com o som dos carros Lowriders no último volume pelas ruas de Compton. Não, meu Deus. Literalmente o que ele e o Snoop Dogg ficam fazendo durante o tempo todo nesse clipe. As minas respeitam, mas os haters dizem que o Dre já era. Como assim? Mano, meu último álbum foi o The Chronic. Essa parte provavelmente é uma indireta pras pessoas que criticaram o Dr. Dre entre 94 e 96, porque nesse período ele lançou alguns álbuns de compilação que não venderam muito bem. E aí os haters começaram a falar que Dr. Dre tinha caído de nível. Então aqui ele só tá deixando claro que ele nem considerou esses compilados como álbuns. O último álbum dele ainda era o The Chronic, um dos mais aclamados da história do hip-hop. Eles querem saber se eu ainda mando bem. Dizem que a cena do rap mudou. Querem saber como eu me sinto sobre isso. Se você não tá ligado na parada, Dr. Dre é o meu nome e eu comando o meu jogo. Essas duas linhas também são uma referência a uma música do Snoop. Serial Killer. Nesses anos entre o The Chronic e o álbum 2001, muita coisa mudou. Grandes representantes do Gangsta Rap se foram, outros caras novos surgiram liderando a parada. E foi aí que geral começou a se perguntar se o Dr. Dre ia conseguir se manter por cima igual na época do The Chronic. E pra responder, ele lançou essa música. Ainda fumo minhas ervas, ainda faço batidas, ainda não amo a polícia. Aqui é uma clara referência a um dos maiores hits do lendário grupo de rap N.W.A. E que trouxe muitos problemas pro grupo na época. A música Fuck the Police. Sem contar que eles estão ostentando as paradas que os verdadeiros OGs são conhecidos por fazer. E ele continua nessa pegada. Ainda uso minhas calças khaki com a barra pra fora e vinco. Pode crer. Aqui ele tá falando do estilo dos crias da Califórnia. Bom, pelo menos era o estilo deles nos anos 80 e 90. Não sei se ainda é. Mas é essa calça aí. Khaki é por causa da cor do tecido, pra quem não sabe. Com a barra dobrada pra fora e com um vinco no meio. Feito com ferro de passar. Ainda amo as ruas, representando o 213, pra sempre. 213 é o código diário da cidade de Los Angeles. Mas o código também abrange algumas regiões da cidade de Compton. 213 também era o nome do antigo grupo de rap formado em 1990 por Snoop Dogg, pelo seu primo Nate Dogg e pelo rapper Warren G. A batida ainda detona. Ainda faço os meus corres. Desde que saí, as coisas não mudaram tanto assim. E aí vem o clássico refrão. Eu represento os gangstas do mundo inteiro, dobrando as esquinas nos Lowriders. Low Low é a abreviação de Lowrider, um tipo de carro rebaixado. Ele tá dizendo que tá fazendo isso aqui, tirando onda com os Lowriders pelas ruas. Ainda dedico meu tempo pra aperfeiçoar a batida. E ainda tenho amor pelas ruas. Esse é o Dr. Dre. Desde a última vez que você ouviu falar de mim, eu perdi alguns amigos. Bem, caramba. Eu e Snoop tamo junto novamente. Dessa parte, dá pra entender duas coisas. Primeiramente, é que na época do The Chronic, Dr. Dre decidiu sair da Death Row em 96 e deixou boa parte da grana que ele tinha direito pra trás pra fundar a gravadora dele sozinho, a Aftermath Entertainment. Quando isso aconteceu, surgiram várias versões do porquê ele teria saído. E também boatos de rixas entre ele e alguns rappers que eram contratados da Death Row. Um deles foi o próprio Snoop Dogg. Mas agora eles estão mostrando que, independente de ter tido briga ou não, os dois estão juntos fazendo música como nos velhos tempos. Essa é uma primeira interpretação. A segunda, pode ser que ele esteja se referindo a seus parceiros que morreram nesse meio tempo, como Tupac e Easy E, que apesar das tretas com Dr. Dre no passado, não apaga a importância da história que eles construíram na cena do rap e na vida. Vai tomando. Caralho! Ou seja, já tinha vendido 3 milhões de cópias e continuava vendendo 50 mil cópias por semana. Nada mal, né não? Uma curiosidade é que nesse momento da música, o Eminem aparece no clipe de Still Dre. E o pior é que nem mesmo o próprio Eminem lembrava disso, cara. Tô falando sério. O Snoop teve que refrescar a memória dele numa entrevista recente. O que eu fiz nesse vídeo? Sim, você estava correndo na piscina. Isso foi como o seu debut album. Eu estava? Você estava correndo na piscina com nada de roupas. Você estava correndo na piscina com nada de roupas. O que? Você tem que me mostrar isso. Foi um monte de garotas que morreram. Oh, sim, ok, ok. Agora eu lembro. Vamos, mano. Vamos, vamos. Mas fala aí, tá curtindo esse estilo de vídeo? Se tá, já deixa o like pra gente saber... Estou curtindo. ...e trazer mais LPL pra você, beleza? E continuando o som... Ainda fico perto da arma. E mesmo quando estava sendo quase derrotado, eu me levantei. Hit é uma gíria pra arma. E na segunda linha, ele pode estar falando de várias épocas passadas onde ele teve que dar a volta por cima. Mas não dá pra saber qual. Por exemplo, quando ele recebeu aquela desse pesada do Ice Cube. A no Vaseline. Que a gente também já explicou aqui no canal. Tem react no canal, não. Quando ele saiu da Death Row e recebeu desse, até mesmo do Tupac. E voltando pra letra... Uhum. Minha vida é uma trilha sonora que escrevo com as batidas. Trato o rap como trato a erva da Califórnia. Fumo até cair no sono. Acordo de manhã e produzo uma batida. Só trago parada quente. Faço até você suar. Não é sorte, já tá aprovado. Eu sou real. Desde Turn Out The Light do World Class Wrecking Crew. World Class Wrecking Crew é o nome do grupo de eletrofunk. Do qual Dr. Dre fazia parte e começou a ficar conhecido como DJ pelas ruas de Compton. Isso bem antes de fazer parte do N.W.A. E as roupas que ele tinha que usar quando estava nesse grupo já foi alvo até de piada dos rappers em várias desses. A música Turn Out The Lights que ele menciona nesse verso foi um dos maiores hits do grupo na época. Eu ainda tô nessa, depois de fazer as contas. Aftermath é o nome da gravadora do Dr. Dre, mas também significa depois das contas ou resultado. Então, aqui ele usa Aftermath Maddox pra fazer referência a toda a grana que ele fez com a gravadora dele. Na linha seguinte, ele menciona a K-47, que é um rifle automático. E por isso ele faz o trocadilho com o AK Maddox. No berço dos tiroteios e das acais. Aqui ele tá se referindo a Compton. E drive-by é uma palavra que não tem tradução exata no português, não que eu saiba. Mas drive-by é quando alguém passa de carro, abaixa o vidro, sai largando o tiro e mete o pé. A gente via muito isso em filme, tipo Straight Outta Compton e Menace to Society. Ou se você morar aqui no Rio, dependendo do lugar, pode ter visto na sua rua mesmo. Dos camelôs, da erva e dos engarrafamentos. Na verdade, Swap Meats é um tipo de mercado a céu aberto que tem muito nas periferias da Califórnia. É onde os rappers e os DJs locais vão pra divulgar o trampo que eles fazem. Tipo vendendo e trocando fita em mixtapes. Foi assim que muitos gigantes da cena começaram a ganhar fama pelas ruas do bairro. Por exemplo, antes de existir o N.W.A., as mixtapes que o Dr. Dre fazia quando era DJ do World Class Wrecking Crew só dava pra ser encontrada pelo Swap Meats de Los Angeles. Eu mergulho de cabeça e te entrego o Steel Dre. Esse é mais um dos meus trampos fodas. Outro álbum clássico pra você curtir, enquanto relaxa com a sua mina, de boa e em casa, toque essa música. Aqui ele tá comparando o seu atual CD 2001 ao The Chronic de 92. Geral sabe que o The Chronic foi considerado um dos álbuns de rap mais influentes da história. E ele tava dizendo que com o 2001 não ia ser diferente. E realmente não foi. Além de Steel Dre, esse álbum tinha uns hits pesados. Tipo Forgot About Dre com Eminem. E é claro, a clássica The Next Episode, com Snoop. Então no final das contas, o 2001 superou com folga até mesmo The Chronic e vendeu mais de 10 milhões de cópias contra 5 do The Chronic. Por isso, o 2001 passou a ser o álbum mais bem sucedido do Dr. Dre e continua sendo até hoje. Aliás, já se perguntou por que o álbum se chama 2001, tendo sido lançado em 99? Bem, acontece que o Dr. Dre queria chamar o álbum de Chronic 2000, já que ele enxergava esse novo projeto como uma versão evoluída do seu álbum anterior, The Chronic. O problema é que Suge Knight ficou sabendo disso e lançou um álbum chamado Chronic 2000. Caralho! Aí o Dre pensou. Sem problemas. Se o teu é 2000, o meu vai ser 2001. E assim foi feito. E voltando pra letra. Eu vou esculachar, te deixar de queixo caído. Os caras tentam ser o rei, mas o Aiz está de volta. A única carta do baralho que consegue bater o rei na maioria dos jogos de carta é o Aiz. Então é claro que aqui ele se compara ao Aiz. Dr. Dre é o nome. Ainda comanda o jogo. Tudo ainda bem amarrado como uma múmia. Ele tá dizendo que ainda tem tudo sob controle no rap. Suas habilidades ainda tão bem amarradas como as múmias do antigo Egito. Ainda não tô viajando. Amo ver os jovens pretos ganhando grana, passando um tempo fora da quebrada e tirando suas mães da quebrada. Levanto meus garotos com seus próprios trabalhos. Vida difícil nunca mais. Churrasco todo dia, dirigindo carros maneiros e eu ainda garanto o meu. Graças ao Dr. Dre, muita gente boa teve uma chance de mostrar o seu talento e construir uma carreira sólida no hip hop. É claro que um dos mais conhecidos foi Eminem, mas Dr. Dre usou sua reputação, talento e respeito no rap pra ajudar a produzir outros grandes nomes que tão aí até hoje. Como 50 Cent, Kendrick Lamar, The Game e o próprio Snoop Dogg, que tá com ele desde os primórdios da Death Row. Tô de volta nessa por... 9,5 e mais 4 centavos. Faz a conta aí. Essa parte, quem canta é o Snoop. E aqui ele faz referência a uma música do Dr. Dre, Keep Their Heads Ringing, que tem versos parecidos. Enquanto essa música é de 95, aqui ele soma mais 4 pra chegar ao ano de 99, o ano de lançamento de Steel Dre. Dre tá de volta, mandando na parada, fumando um com seu mano. Dogg é gíria pra se referir a um cara que é muito parceiro, assim como Homie. E é claro que aqui o Snoop usa esse termo pra se referir a ele mesmo. Ou seja, ele é um grande parça do Dr. Dre. Sem estresse, sem sementes, sem caules, sem gravetos. Um pouco do verdadeiro baseado. Joga no ar. Além de significar estresse, stress também é um termo usado pra se referir a uma erva de baixa qualidade. O Snoop tá basicamente se gabando... Um prensadão... Não... Veja bem. Não que eu saiba o que significa. Não que eu saiba o que significa. Só já ouvi falar. É o final da música. Conta aí o que vocês acharam desse estilo de vídeo. Se vocês gostarem, a gente faz mais. E nem preciso pedir pra você se inscrever, né? Porque se tu chegou até aqui, com certeza é fechamento da gente e já tá inscrito faz tempo. Mas se não tá, já aperta esse botão aí e entra pro time dos decifradores. Valeu pela... Aqui aperta o botão, rapaz. Você tá maluco, rapaz? Bom dia. Tchau! Tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma